Nesse vídeo eu vou te mostrar como colocar um vídeo no ritmo da música de uma forma quase que automática. Então fica aqui nesse vídeo de hoje, já deixe o seu like e já vamos começar esse vídeo daquele jeitão. Hoje nós vamos estar precisando utilizar aí o CapCut, que é um aplicativo de edição de vídeo muito conhecido. Caso você não tenha acesso a ele, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Ele é gratuito, tá bom? Agora a gente vai clicar aqui em novo projeto e escolher os nossos vídeos. Agora você vai clicar em adicionar. Beleza, já temos aqui dentro os nossos vídeos que a gente quer utilizar pra fazer as trocas, tá? Agora é bem simples, você vai em proporção e você escolhe se você quer pra o TikTok e o Instagram em formato de Reels, né? Ou vídeo para o TikTok. Ou então se você quer aqui o do YouTube, que é o 16x9. E agora eu vou em cima da minha imagem, toda imagem que estiver pequena eu aumento. Bom, o próximo passo aqui que é colocar o áudio. Então você vai clicar em áudio e vai colocar a sua música aqui dentro do CapCut. E assim que você colocar a sua música dentro do CapCut, é só você clicar em cima dela e aqui nessa ferramenta chamada de ritmos. Gerar automaticamente e aguardar que ele vai começar a fazer as marcações. Beleza, a gente tem aqui nossas marcações. Você pode colocar mais lento, né? Pra ir trocando devagarzinho. Nem toda batida vai trocar, mas também tem essa outra opção aqui que é mais rápida, tá? E depende muito do que você quer. Eu vou colocar aqui nesse ponto 3 que eu acho que tá bom pra mim. Agora eu clico em ok e sim, cada pontinho amarelo desse aqui, gente, é uma troca de imagem, tá? Então você vai colocar essa faixa aqui, essa lista branca, em cima do pontinho amarelo. Clica no seu vídeo, na sua foto que tiver em cima, vai em dividir e exclui. Beleza? Exclui esse aqui no caso. E assim a gente vai fazer sucessivamente em todas as imagens. E eu já volto com vocês. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Samara Marques, trabalho com videolíric, edição de videoclipe, ajuda na composição e muito mais. Beleza, coloquei aqui e agora vamos ver como é que tá ficando. Ah, e você pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição, ver o meu portfólio, ver as coisas que eu já editei e quem sabe a gente não faz um trabalho juntos. Tô te esperando por lá, tá bom? Agora que você já sabe colocar o seu vídeo no ritmo da música, o que você acha de finalizar colocando a letra da sua música passando na tela também? Então clica aqui nesse vídeo que tá aparecendo na tela que eu vou estar te esperando por lá. Cheiro. Cheiro.